Queridão, aprenda isso aqui, pra você romper. Capítulo 7, versículo 25 e capítulo 8, versículo 12. Interessante. E prenderam dois príncipes dos Midianitas, Oreb e Zeb. Vou até aqui a primeira parte. O 8, 12. E fugiram Zelba e Salmuna, porém eles os perseguiram e tomaram preso ambos os reis dos Midianitas. Aprenda pra você romper. Quem te ajuda, resolve problemas menores. Você que é responsável, resolve problemas maiores. Prender os príncipes, foi com a turma. Prender os reis, foi com o Gideão. Aprenda isso. Você quer romper? Coisas menores, as pessoas que te ajudam fazem. Coisas maiores, você que é o responsável, você que quer conquistar, você que quer romper, é por tua conta. Eu tô só mostrando aqui porque eu não tô inventando nada, tá aqui no texto. Número 6, meu irmão. Não desista, não desanime, surpreenda se de fato você quer romper e conquistar objetivos. Não desista, não desanime, surpreenda se você quer romper e conquistar objetivos. Acompanha comigo o capítulo 8, versículo 5, 6, 8 e 11. Vou te mostrar aqui um negócio interessante. Isso aqui é Gideão falando com seus irmãos. Ele disse aos homens de Sucote, Dai, peço-vos, algum pedaço de pão ao povo que segue as minhas pisadas, porque estão cansados. E eu vou em alcance de Zeba e Salmuna, rei dos Midianitas. Porém os príncipes de Sucote disseram, Está já a palma da mão de Zeba e de Salmuna na tua mão? Para que demos pão ao teu exército? Rapaz, que cara desaforado, hein? Olha aqui o que eles estão falando aqui, meu irmãozão. E dali subiu a Penuel e falou-lhes da mesma maneira. E os homens de Penuel lhe responderam como os homens de Sucote lhes haviam respondido. Quer dizer, a outra parte dos seus irmãos responderam da mesma maneira. Por algum acaso esse gesto está na tua mão para a gente dar alguma coisa? Agora o versículo 11. E subiu Gideão pelo caminho dos que habitavam em tendas para o oriente de Noba e Jeguibeá. E feriu aquele exército, porquanto o exército estava descuidado. Escute isso. Mesmo que seus irmãos não queiram te ajudar e tragam palavras de desânimo para você, não desista. Aqui, sabe quem estava falando aqui com Gideão e os 300? Isso aqui era a tribo que habitava nessa região. A tribo de Rubem, de Gat e a meia tribo de Manassés. Aqui, são eles que estavam aqui. Agora, olha que coisa interessante. Por algum acaso, a conquista de Gideão era só para ele? Era para todo Israel. Até esses caras aqui, que além de não ajudar, ainda estão dando palavras de menosprezo para Gideão, iam ser beneficiados. Ei, você talvez, o teu projeto, gente da tua família, outras pessoas que vão ser beneficiadas, estão falando mal de você, estão contra o que você está fazendo, estão reclamando. Você tem que entender o seguinte. Você tem que entender que essas pessoas fazem isso, sabe por quê? Porque elas já foram tomadas pela derrota e pela submissão. Você não. Você não. Você não se entregou. É por isso que mesmo sendo seus irmãos e que vão participar da sua vitória, estão reclamando. Se acostumaram com a derrota e com a submissão. Você não. Você vai romper para conquistar vitórias. Agora, olha o versículo 11. Os que não acreditam em você, os que pensam que você desistiu, vão ser surpreendidos pela sua valentia e ousadia. Os reis dos midianitas e o exército estavam todos escarnecidos e ele não vai aguentar não, já está cansado. Ih, não vai vir. Gideão chega e surpreende. Ei, é a mesma coisa você. Quem debocha de você, quem não acredita em você, quem acha que você desistiu, vai tomar uma surpresa. Pela sua valentia, esforço e determinação, já cansados. Mas ainda perseguindo. Aleluia. Aplausos. Obrigada. Obrigada.